A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário do expediente. A número legal para a abertura da sessão, peço ao primeiro secretário do expediente. de 2018 para uma aventura do Marvel. Indica a troca de tampa de bueiro localizada na rua São João, número 68, em frente ao Tênis Clube, no bairro Centro. Indicação número 1832, de 2018, uma aventura do Marvel. Indica a tapagem do buraco, bem como a restauração do calçamento localizado na rua São João, 68, em frente ao Tênis Clube, de Macaé, no bairro Centro. Indicação número 1836, de 2018, para uma aventura do Polo de Fernando. Indica, de acordo com o decreto municipal número 153, de 2008, publicado em 8 de novembro de 2018, com o município que o município isente o IPTU do próximo ano, de todas as pessoas que tiverem casas alagadas, devido ao atraso no acionamento das bombas de instrução de responsabilidade do município de Macaé. Destaque. Destaque, vereador. Indicação número 1853, de 2018, para uma aventura do Val Barbeiro. Indica que será feito reparo na rua R18, no bairro Novo Horizonte. Indicação número 1852, de 2018, para uma aventura do Val Barbeiro. Indica que será feita a troca de lâmpada do ciclovia da Avenida Fábio Franco. Indicação número 1851, de 2018, para uma aventura do Val Barbeiro. Indica que será feita a poda de árvore na rua Lameda do Cristiano José Neto, na altura do muro da caixa d'água do César. Indicação número 1847, de 2018, para uma aventura do Alamansur. Indica o reparo de iluminação pública na estrada da Virgem Santa, condomínio habitacional, Morar Feliz. Indicação número 1846, de 2018, para uma aventura do Alamansur. Indica a limpeza da capina, a limpeza e capina da estrada da Virgem Santa, condomínio habitacional, Morar Feliz. Indicação número 1843, de 2018, para uma aventura do Júlio César. Indica a instalação de rediluminação dos trechos detrás das lojas C e C, em frente ao acesso do shopping Plaza Macaé. Insta salientar que a falta de iluminação causa preocupação aos motoristas que transitam naquele local. Indicação número 1844, de 2018, para uma aventura do Júlio César. Indica que viabilize a construção no calçado de toda a extensão do Canal Campos Macaé, na altura do bairro Jardim Carioca 1 e 2, considerando que o local não existe calçado, dificultando o tráfego de pedestres. Indicação número 1845, de 2018, para uma aventura do Júlio César. Indica que viabilize a construção no campo de futebol, ao lado da infra-era, no terreno do município, localizado na rua Idoobrando Alves Barbosa, no bairro Parque Aeroporto, em frente ao Semeais. Indicação número 1849, de 2018, para uma aventura do Júlio César. Indica que viabilize melhorias na iluminação e troca de lâmpadas queimadas, pintura dos postos de iluminação, calçamento das ruas e toda a extensão do Morro de São Jorge. É do constatado, presidente. Encerrado o expediente, para requerer. Presidente, colega vereador, Sr. Presidente, queria requerer à mesa diretora um minuto de silêncio pelo falecimento da esposa do nosso amigo e ex-vereador dessa casa, o Antônio Pinto de Sousa, o popular fio, que veio na madrugada dessa... da noite passada, perdeu a sua esposa e veio a falecer. E se, como é conhecido por todos nós, veio a falecer. Queria também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Nelci Fernandes Sodré, que é a mãe de Marlon, é a mãe de Jovan, servidores, então pedi um minuto de silêncio pelo falecimento dessas duas pessoas que infelizmente nos deixou. Nós vamos atender, eu registrar que ontem eu fui lá no velório da Nelci, que era amiga da gente, né, Jorge? Nos recebia muito bem lá, a gente sempre tinha reunião na casa de fio, ela nos recebia muito bem, e fui lá, lá, abracei a família, e ela até que fico, também está internado no HPM, numa situação grave, né, em coma, teve um AVC, é, então, um momento muito, muito duro para a família, né, pode até, eu espero que fio saia, mas, pode até, liguei para a Márcia Bittencourt, lá, liguei para o doutor Leandro, também, para dar uma atenção, e, vamos atender um minuto de silêncio, em homenagem à dona Cí. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Sr. Presidente, colegas vereadores, público, saudar aí, os moradores da região serrana, que na manhã de hoje, trouxeram as suas reivindicações, pedir até o primeiro secretário, que possa fazer a leitura das faixas, assim que eu terminar aqui, o meu requerer. Presidente, agradecer ao secretário, de manutenção e limpeza pública, na operação lá no Jardim Vitória, operação de tapa-buraco, também agradecer à Secretaria de Obra, pelo projeto da Arueira, que já está na licitação, projeto da Arueira e o projeto do Campo da Malvina, onde o número do projeto do Campo da Malvina é 46845 barra 2018, e o projeto da Arueira é 46139 barra 2018. Então, é uma ação que nos deixa bastante otimista em relação a essa obra tão esperada da Arueira, e uma obra tão esperada, que é na área de lazer, onde a comunidade da Malvina anseia, essa obra do Campo da Malvina, uma área de lazer que praticamente, se a gente observar em toda a nossa cidade, é uma área de lazer que tem as ações esportivas praticamente, Marvio, 24 horas. Então, só para deixar registrado em ato aí na manhã de hoje. Bom, primeiro secretário para... Para a regraiva. Presidente, demais vereadores, solicito a inversão dos trabalhos da Mandejoz, presidente. Colocar para a votação a inversão dos trabalhos. Vereadores que a própria Mariana Comissão do Campo da Malvina é aprovado. Ah, sim. O vereador Cezinha está pedindo ao primeiro secretário que faça... Levantar as faixas aí, para a gente poder ter acesso e ler aqui. E pedir o primeiro secretário para ler aqui. Essa faixa grande está atrapalhando as outras. Melhor ler a grande e depois... Depois abaixa, né? Vem, vamos embora. Esperar não é fazer. Promessa, não. Ação, sim. Ponte do Trapiche, SOS Trapiche. A ponte... A serra está abandonada. SOS Serra. Estrada da turma, cada chuva piora mais. Cadê a manutenção com material adequado? Serra está abandonada. E essa azul eu não consigo ler. Essa última aí, ó. Renata, por favor. E o nosso direito de ir e vir é insegurança. A nossa serra continua abandonada. Conseguiu? Bom, nós recebemos também no gabinete hoje o Gilson. Ele tinha ligado para mim. O Gilson foi lá conversar com a gente. Nós ligamos para a CIT. E o pessoal da CIT me informou que o vereador Welbert, junto com o presidente de Glicério, de Frade, Corpo do Ouro, foram lá. Ficou de ser acertado essa semana os horários. E não foi. Eles mesmo perceberam pelas redes sociais que a coisa não se assustou, mas prometeram, já estava presente quando eu telefonei, que estudariam, tentariam resolver essa semana ainda a questão dos ônibus. E a ponte, nós liguei para o prefeito também, agora de manhã, e ele falou que está atrasando um pouco, é porque a estrada é estadual. O Estado, o DR, disse que fez uma licitação, o que fica, de certa maneira, algemando ele para fazer a estrada. Se o DR não tivesse se emitido, ele teria feito a estrada. Mas como fez uma licitação, ele faz uma ponte, a ponte emergencial, vai ter problema para responder no Ministério Público, porque é do Estado isso aí. Não poderia ser usado verba do município. mas ele prometeu que vai se empenhar, vai ligar para o Estado, vai ver e vai tentar, o mais brevemente possível, resolver essa ponte. Vai ser uma passarela, depois fazer a ponte definitiva. Passarela é para pedestre, não, para carro. Então, entrei em contato com os dois, só para registrar que o Gilson esteve lá, conversando comigo, e as conversas foram boas, tanto com a CIT quanto da ponte. Vamos passar para o grande expediente. O vereador Marcel abriu mão. Então, o vereador Paulo Antunes, 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereador de assistência, presidente Julinho, ainda nem comecei, mas já está marcando 16 minutos, hein? Senhor presidente, senhor vereador de assistência, moradores da Serra, lamentavelmente, mais um sofrimento para os moradores da Serra. Aquela ponte é uma novela. Eu lembro muito bem que... Segundo, uma 16 segundos, é muita coisa para... Ah, é? É. E eu me lembro muito bem que, da primeira vez que foi inaugurada a cabeceira da ponte Trapicho, lá de lá, eu era presidente da Câmara, e o PDT, era do governo do Estado, Vivaldo Barbosa, era o homem forte, do governador Brizola, e a ponte, a cabeceira do lado de lá, ficou pronta, e eles ficavam enrolando para vir inaugurar. Tinha vereador do PDT na Câmara, junto com o meu, que era Cláudio Santos, e o Willian de Miranda Cooper, vereador Julinho. O Bill, nós cismamos um dia, saímos daqui da Câmara, fomos lá e abrimos. A ponte, e a população na serra começou a trafegar. E, lamentavelmente, mais uma vez, a cabeceira da serra, da ponte Trapicho, e fica o pessoal ilhado. Da outra vez, eu pedi que aquela estrada do contorno fosse preparada pela prefeitura, porque aquela é da prefeitura. Se ela é da prefeitura, tinha que estar passando ônibus, tinha que estar passando caminhão, tinha que estar passando ambulância, não tinha que estar da maneira que está. Porque se caiu aquela cabeceira ali, vereador Marcel, era só ter aquela outra estrada, que é a estrada de contorno, que nós chamamos. E não fizeram nada. Aí agora tiveram que fazer correndo. Mas não adianta. Se for esperar o Estado, aquilo não vai sair. Não vai sair. Ou o município, enfrenta o Estado, e constrói a cabeceira da ponte, ou nós vamos ficar na serra, vocês abandonados. Essa é a verdade. Não tem história. Mas a prefeitura pode. De imediato, deixar a estrada de contorno em tapete, para poder atender a população. Fica aqui o nosso reclamo, presidente. Senhor presidente, senhor de vereador, assistência, mais uma vez, eu queria falar aqui sobre o viaduto. Viaduto lá nos Cavaleiros. Naquela semana, que teve aquele feriado prolongado, eu subi a essa tribuna para fazer uma crítica, que eu não sabia quem era o responsável pelaquela obra. que estava há meses e meses ali, e ninguém concretava aquilo, ninguém fazia nada. Mas minha surpresa, Gelin, no final da semana, daquele feriado prolongado, colocaram o concreto. O vereador Maxwell me disse que era a Secretaria de Obras. Procurei saber a verdade a Secretaria de Obras, sim. Então, agora, está no passo Tartaruga, por cima, do outro lado. Mas parei ontem, fui dar uma olhada na obra, tem várias pessoas trabalhando embaixo. Tito Secretário de Obras, Salvo, o problema todo ali é a estrutura. Mas eles têm que informar a população, têm que dizer à população o que está acontecendo. Não é deixar duas pessoas, só a Alain, lá, batendo, quebrando aquela passarela. Que as pessoas vão achar aquilo um absurdo. E é um absurdo. E a placa diz lá, conclusão da obra, fevereiro de 2019, só se nascer cabelo na minha cabeça. Não vai aprontar aquilo em fevereiro de 2019. Mas de jeito nenhum, Maxwell. É impossível. Então fica aqui o nosso reclame, o nosso agradecimento ao secretário Salvo. Senhor presidente, esse domingo agora, de novo, hein, eu já fiz essa reclamação aqui, eu cheguei lá na Praia do Pecado, e fiquei surpreso, no domingo, vereador Luiz Fernando, quando, do terceiro quiosque do Blutri, até a Boca da Lagoa, presidente Julinho, estava tomado de pescadores. Ou seja, a última etapa do festival de pesca do estado do Rio de Janeiro. Sendo feito em Macaé. Um evento importantíssimo. Os atletas lá estavam competindo. Só que, sem apoio nenhum da prefeitura. Sem apoio nenhum da Secretaria de Esporte. Nenhuma tenda, presidente, a secretaria colocou. E o que é pior, as pessoas não conseguiam tomar banho de praia. Você não podia entrar na água. Porque existia centenas e centenas de varas, Julinho. Com as oispo. Como que as pessoas iam entrar? E eu falei, gente, isso é um absurdo. Eu sou o samba do crioulo doido. Como é que um evento estadual vem para a nossa cidade, ocupa a extensão de praia imensa, e não tem secretaria nenhuma nossa para dizer o que pode ser feito e o que não pode? Você tem a restinga da Praia do Pecado, que não tem ninguém. Poderia ter posto ali. Você poderia colocar depois da abertura da lagoa. Tinha que ter a tena para atender os pescadores, os competidores. Que é um evento importantíssimo. Mas não. Eles lá estavam ao Deus dará. E a população sem poder adentrar o mar. É um absurdo maior. E é a segunda vez que eu reclamo, hein? E a secretaria de esporte nem lá estava, não tinha ninguém da prefeitura. Queria agradecer também ao secretário Flávio Esquerdo, que eu não sabia a quem me dirigir quando você tem uma lâmpada queimada. Você tem uma lâmpada queimada no posto na frente da sua casa, você vai pedir a quem? Eu não sei quem, imagina vocês. Imagina vocês, hein? Aí estava queimado lá em frente da minha casa lá há um mês e meio, Jorge, vereador Jorge. E ninguém trocava aquela lâmpada. Eu falei, meu Deus, entrei com o protocolo da prefeitura, fiz tudo, tinha direito. Até que eu descobri que era a secretaria de serviço público. E liguei para o senhor Flávio Esquerdo, na mesma hora ele trocou a lâmpada. Mas tem que ter um aviso para a população. Não, o povo fica ou Deus dará. Gente, pelo amor de Deus, coisa mais fácil do mundo. Iluminação pública, número tal, é só ligar. Mas não, não tem nada disso, vocês têm que adivinhar. Como é que se faz para pedir para trocar uma lâmpada? Eu consegui, levar dois meses adivinhando. Daqui uns dias eu vou lá para o centro de João Sérgio fazer uma macumba para saber o que está acontecendo nesse troço. A gente não sabe o que faz, sabe mal o que fazer. Porque você não tem informação nenhuma. Presidente, domingo eu fiquei muito satisfeito quando vi na TV Record o domingo espetacular. O domingo espetacular foi inteiramente voltado à creche do idoso. Que maravilha! Me emocionei e o senhor vem pedindo há mais de quatro anos essa creche de idoso aqui em Macaia para ser construída. eu não tive resposta até agora. Estou colocando uma verba no orçamento. A verba impositiva. O vereador Maxwell parece que me falou que chegou um projeto aí que vão acabar com a verba impositiva e vão jogar para o fundo de saúde. Eu não estou entendendo mais nada. Mas aonde estiver eu vou tirar da obra, vou tirar do gabinete, vou botar para ser construída a creche do idoso. Não é para o idoso ficar igual ao asilo, não. você que tem um idoso na sua casa, uma idosa, você sai para trabalhar às sete da manhã, deixa essa pessoa na creche, lá ele vai ter o quê? Assistente social, uma psicóloga, vai ter atendimento e tudo isso a prefeitura tem. Isso fica de graça e quando for cinco horas da tarde você volta, pega o seu idoso ou sua idosa e leva para a sua casa. Essa é a creche do idoso que eu estou pedindo e estou correndo atrás. Mas agora vou botar no orçamento, presidente Julinho. Vamos ver se vai sair dessa vez. Eu espero que sim. Porque lamentavelmente o idoso depois que chega em uma certa idade ele é esquecido. Ele não pode ser esquecido porque ele volta a ser criança. O idoso nasce criança e morre criança. Por isso tem que ter um atendimento melhor de nós que não somos idosos. Eu já estou quase lá, né? Estou com 64, estou pertinho. E temos que cuidar deles. E a creche do idoso eu acho que é uma coisa muito importante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Presidente Julinho, eu há três semanas, três meses atrás mais ou menos, eu disseram aqui que não seria mais candidato a vereador. Ou iria encerrar o meu mandato ou não seria mais candidato a vereador. Eu estive conversando com a minha família, meu irmão, meus sobrinhos e isso incomodou muito algumas pessoas. Começaram a jogar pedra, começaram a falar mal e eu nem disse que era candidato a prefeito, eu disse que não era mais candidato a vereador. Mas eu cheguei à grande conclusão a quem interessar, a quem estiver tão preocupado comigo que eu decidi junto com meus familiares, eu vou encerrar a minha vida pública no legislativo. Eu tenho orgulho de ser vereador, eu tenho sete mandatos de vereador, nunca perdi um mandato. Fui deputado e tem outra, e tem outra. Eu desafio, tirando o falecido Cláudio Moacir, qual foi o deputado que trouxe mais obra para a Macaé do que eu. O Elbott vai entrar agora, vai ver a dificuldade que é, mas que levou o asfalto para a serra, fui eu. Quem construiu o Colégio Visconde Araújo fui eu. Quem construiu o Colégio Télio Barreto fui eu. Quem botou água em Conceição de Macabu fui eu. Quem levou água para Kissamã fui eu também. Então tem várias, quem torce a Companhia Independente que hoje é o Batalhão da Polícia Militar fui eu também. Espero, espero que o companheiro o Elbott, que é um guerreiro, que consiga fazer alguma coisa agora. Porque não teve mais uma obra massinha do Estado em Macaé. Nenhuma lá, depois que eu saí. depois que eu saí. Então, eu pretendo, presidente, dizer a quem interessar. Se eu for candidato a alguma coisa daqui a dois anos, serei candidato a vereador. Se eu quiser encerrar, vou encerrar como candidato a deputado estadual. Prefeito, eu não vou ser. Você que está preocupado comigo, não se preocupe não. Eu não vou sair candidato a prefeito não. Eu estou aqui para ajudar um dos meus colegas. espero que saia dessa Câmara o candidato a prefeito. Mas eu não sou candidato a prefeito. Sou candidato a vereador e encerro como deputado estadual. A quem interessar? Porque incomodou algumas pessoas há três meses atrás quando eu falei isso. Então, refleti, junto com a minha família. Vou encerrar a minha vida pública no legislativo. Tenho meu orgulho de ser vereador. Tenho muita honra de ser legislador. Obrigado, presidente, pela tolerância. senhoras e senhores, bom dia, colegas vereadores, senhor presidente, assistência que nos acompanham na sessão de hoje. Quero saudar os moradores da região serrana que, nessa oportunidade, vêm trazer uma manifestação legítima denunciando, mais uma vez, o estado de abandono da região serrana. se os moradores da região serrana puderem ficar até o final dessa sessão, vai ser muito oportuno, um aprendizado muito grande. Porque hoje nós vamos votar vários projetos de lei, projetos de decreto legislativo que desmascara a situação do governo. primeiro que vão tentar hoje, por iniciativa do prefeito, anular todas as emendas impositivas que os vereadores propuseram no orçamento que está atualmente ainda em exercício, fazendo um desvio, assim, um pouco de chantagem como fez no ano passado, vamos pegar esse dinheiro e botar na saúde, vamos botar na educação, mas lá não falta dinheiro, não falta, falta gestão. senhores terem uma comparação, o orçamento da saúde de Macaé maior que o orçamento do município de Friburgo, e Friburgo tem a mesma população de Macaé. Tem uma mágica nisso, tem um mistério, um poço sem fundo, coisas mal-explicadas, o município, desde o início desse governo, a prefeitura abandonou a região serrana, em que, pese que teve as inundações, grande precipitação de chuva, mas o município, através de seus órgãos competentes, deveria estar fazendo as observações, as inspeções, especialmente cabeceira de ponte. Porque o volume de água, certamente, ele produz uma erosão. E é muito fácil de ser observado, e temos a Secretaria de Defesa Civil com essa atribuição, de olhar se esses locais estão devidamente seguros. Tem uma equipe que funciona 24 horas por dia, o ano inteiro. Será que não teve 10 minutos para ir lá ver essa situação? Mesmo depois do primeiro acidente que levou à primeira cabeceira, que a erosão se mostrou de forma significativa, veio uma outra chuva. Não é só essa questão, não. A cidade, o perito urbano, também abandonado, sem os projetos de macro-drenais concluídos. para onde vai o dinheiro? E a gente fica se questionando. Ao mesmo tempo que a gente se questiona, que todos questionam onde está o dinheiro, hoje, entra aí em pauta de votação, o decreto legislativo se aprova ou não as contas do prefeito. E do exercício de 2016, o Ministério Público claramente coloca três irregularidades severas no parecer dessa prestação de contas. Mas o conselheiro dá o parecer favorável. Até aí tudo bem, mas a Câmara dá o parecer favorável que é complicado. porque se a gente não viu onde está o dinheiro, o povo reclama, não tem exame. Tem exame médico, exame clínico, falta médico, escolas também por terminar, a serra totalmente abandonada, não é só por conta da chuva, por conta de uma gestão. A chuva, ela agravou o problema, mas o problema já existia e não foi cuidado. e na hora de discutir essa questão, aí joga por causa do DR. Isso é cenário, cortina de fumaça. E o DR na primeira vez que caiu a outra cabeceira, não falou nada, só falou dessa vez? O que é isso, Luiz Fernando? O DR só tem um olho? Ou estava ocupado na primeira vez? e aí vem a questão do bypass do sistema viário opcional. Tem que estabelecer esse mecanismo do sistema viário, das opções, que a serra é uma região produtora, tem um hospital, tem várias atividades de agropecuária, então não se dá o menor cuidado, o menor zelo. Não cuida das pessoas, não cuida do bem ambiente, não cuida do patrimônio público. parque da cidade, zero. Ginásio para esportivo, caiu nos pedaços, castelo mal-assombrado. Sistema de drenagem urbana, zero. Seis, oito, sete anos de governo, não fez nada. A cada exercício orçamentário, dois bilhões. Vereador Gelin, sabe quanto é o orçamento do município de Friburgo? Eu falo do município de Friburgo porque é pertinho, todo mundo pode ir lá e conhecer. 350 milhões, menor, o município todo, menor que o orçamento separado de saúde, menor que o orçamento separado de educação. E lá tem 200 mil habitantes igual a Macaé. o vereador Gelin disse que tem mais de 200 mil habitantes. Mas o que a gente coloca em pauta para reflexão é como que tanto dinheiro some sem aparecer serviço. imagina aquele cidadão que você conhece e você de repente o critica e trabalha em uma empresa multinacional boa, tem um salário exemplar, não tem uma casa para morar, não tem um carro para andar. Aí você fala, o que ele faz com o dinheiro? O município de Macaé com bilhões de arrecadação e há uma questão que deve ter um destaque que são os roitos. Tem cinco fontes de roitos de petróleo. Vereadora Renata, essa fonte de roitos de petróleo a prefeitura faz o que para receber? Nada. É um presente. Dorme, quando acorda abre o cofre, tem lá 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões que deveria ser revertido em política pública, em atendimento, em infraestrutura e nós não temos basicamente nada disso. Solidário à população da região serrana e também à população urbana que sofre com descaso do governo, com a falta de gestão, embora com tanto recurso financeiro, previsão orçamentária, que a cada trimestre aparecem seus excessos de arrecadação, que significa que aquele dinheiro que não estava previsto vai entrar. Isso não tem, acho que, motivado as pessoas, essa Câmara, impor ao governo uma trajetória, um procedimento, uma realização capaz de atender à política pública. E aí concluo pedindo aos colegas vereadores a reflexão para que essa Câmara seja respeitada. Vote não contra a anulação das emendas impositivas dos vereadores, que durante todo esse tempo demonstrou o interesse público. São obras fundamentais para atender as comunidades. Então, senhores e senhores, eu agradeço pelo tempo disponível, me coloco também aqui à disposição dos colegas, da população, para a gente aprofundar outros debates. Senhor presidente, tem mais vereadores, bom dia. Primeiro quero registrar e agradecer a presença do PIN, presidente da Associação de Moradores lá do Eldorado. Dizer, PIN, a solicitação feita lá para analisar sobre a possibilidade de transformar a rua Maria Lúcia Piaçante, uma única já foi feita e agora vamos aguardar que a mobilidade possa enviar um técnico para ver a possibilidade, mas eu acho que a gente vai conseguir porque há uma necessidade urgente de transformar aquela via em uma única. Dizer que o bairro realmente está bem melhor através do empenho que você e o grupo têm demonstrado naquele bairro. Dizer também, senhor presidente, que vamos inaugurar dentro em breve uma unidade de saúde lá no Atlântico Norte que certamente deverá atender mensalmente cerca de 10 mil moradores, uma unidade muito bonita, um espaço bastante agradável e as pessoas às vezes até perguntam por que aquela unidade em um bairro novo e que certamente ficará um pouco distante, mas ali vai atender as comunidades da Ajuda de Cima, Ajuda de Cima, Santo Amaro e aquelas localidades ali próximas àquele bairro que está crescendo muito. É possível que algumas pessoas ainda não conhecem o Atlântico Norte e também não conhecem a construção daquela unidade que já está praticamente finalizada e a gente vai denominar o nome daquela unidade do pai do nosso querido Sérgio Biso, todo mundo conhece esse servidor do município e dentro em breve vamos estar trazendo mais uma obra do governo para atender aquela região. Tenho certeza que vai ser uma obra de muitíssima qualidade. Dizer também, como bem falou o vereador Paulo Antunes, nós fizemos a solicitação lá à Secretaria de Iluminação Pública para que fizesse um reparo lá no aeroporto porque as iluminárias estavam realmente muito precárias e nós conseguimos resolver parte das nossas demandas que pontuamos ainda no início da semana passada. Então, agradecer aqui o empenho do governo em fazer esse reparo para que nós pudéssemos melhorar o nosso dia a dia naquela comunidade. Dizer também que é importante demais o manifesto da região serrana, eu acho que, eu acho, eu tenho a certeza, a proporção que vocês começarem a se unirem em torno de benefícios para aquela região, ela vai melhorar. Eu sei porque a gente vem de uma comunidade e que de 2.947 unidade habitacional que não tinha iluminação de rua, que não tinha as ruas pavimentadas e nós, através da Associação de Moradores, nós conseguimos fazer um excelente trabalho e nós conseguimos fazer com que aquele bairro se transformasse e hoje o aeroporto realmente é um bairro que não perde para nenhum bairro da cidade. Então, penso que esse movimento é importante. Muitas das vezes as pessoas, às vezes até nos criticam por que o vereador não faz muitas ações naquela região uma vez que o vereador é o vereador, não de um bairro ou de uma cidade, mas é importante demais que a comunidade também saiba cobrar daqueles que tiveram o voto naquela região. Isso é importante demais. Eu acho que as pessoas precisam assumir esse compromisso, assumir o compromisso de verdade. Eu vejo que em época de eleições uma quantidade de candidatos vai para aquela região e se diz aqui é o meu lugar, aqui é a nossa área, aqui nós vamos ter o voto. Tem um voto e não votam mais. E aí começa então, a população acaba ficando refém, refém de uma representação política. Isso acontece em todas as eleições, todas. Nós já tivemos candidatos que fizeram no SANA 400 votos, 400 votos. Eu perguntei o que você fez no SANA? Absolutamente nada. Nada. Aí fica difícil. Nas comunidades onde a gente atua, quando você passa, o cidadão cobra da gente, na padaria, no açougue, em qualquer lugar. Está vendo o vereador o buraco aqui? Está vendo o vereador a iluminação que não funciona? Está vendo o esgoto vazando? Cobram de verdade. Então eu penso que essas entidades de fato e de direito têm que começar a cobrar de verdade mesmo. Cobrar o posicionamento de todos eles. principalmente daqueles que se elegeram com voto da região de vocês. Isso é importante demais. Porque em época de eleições fica difícil até da gente ir na região serrana. Parece que lá está blindado. Então é a hora de nós assumirmos a meia-culpa também. Não é só ficar cobrando do governo, não. Quantos governos se passaram? O que foi feito naquela região? Nada ou quase nada. hoje quando a ponte cai eu fico pensando nós temos a ponte Engenheiro Ivan Mundim aqui que tem quantos anos? Quantos anos tem aquela ponte? O vereador Paulo Antunes fala aqui do viaduto. Quantos anos tem aquele viaduto? Por que aquelas pontes também não foram feitas de forma convencional? Quantas oportunidades tiveram para fazer e não fizeram? É preciso que saibamos cobrar. Mas cobrar de todo mundo principalmente daqueles que tiveram o benefício de estar aqui representando. Isso é importante demais. Não quero aqui me zimar de culpas. A gente precisa fazer um trabalho sim. É preciso que tenhamos essa responsabilidade de caminhar junto com vocês. Independente do posicionamento político de ficar apontando quem errou quem acertou. eu lembro que em outras legislaturas a quantidade talvez assim a quantidade de candidatos saia daqui para ir para a região serrana. O que foi foi dado o que em troca? A gente até fala eu até tenho falado aqui Corro do Ouro antes e depois de Paulo Paz. O quanto aquele bairro aquele distrito cresceu? O quanto cresceu aquele distrito? eu vi a luta Paulo Paz quando foi secretário de serviços públicos parecia que só só trabalhava naquela região mas foi importante sim. A responsabilidade que deram a ele ele acabou investindo naquele bairro naquela região. Já preciso que faça isso sim. Não que o representante seja único daquele lugar mas é importante que ele faça um pouco mais porque ali as pessoas acreditaram e disseram vamos apoiá-lo porque eu tenho a certeza de que você dará o resultado. Eu penso que a gente precisa refletir nas nossas ações é preciso cobrar de verdade mesmo porque muitas das vezes quando a gente faz uma crítica somos até mal interpretado como aconteceu no comentário nas redes sociais eu fui o único que foi lá debater me jogaram um monte de pedras eu fiquei engraçado será que só eu que vi só eu que li só eu que tive a coragem de me manifestar é preciso fazer uma reflexão o que é que nós queremos qual o tipo de política que nós queremos e aí tem uma coisa muito mais séria nós cansamos de ouvir aqui as pessoas não tem coragem de falar essa é a grande verdade que lá o voto é mais caro lá as pessoas compram o voto compram o eleitor e aí quem vende o voto não tem representante gente essa é a grande verdade eu vou sair daqui mas isso vai continuar quem vende o voto não tem representante mas isso é em qualquer lugar eu desafio um cidadão que tenha recebido um dinheiro para votar num candidato se ele tenha coragem de fazer a cobrança não tem coragem que ele vai ouvir o seguinte olha o que você queria eu te dei eu te paguei é muito ruim ouvir isso isso é ruim demais é uma verdade que as pessoas não gostam de falar mas é é o que acontece eu não estou aqui inventando a roda muitas das vezes a falta de representatividade se dá por conta disso é o loteamento que as pessoas fazem quanto que você quer quanto que é para você me ajudar e aí depois cobrar de quem cobrar para quem eu não posso entender em uma região que tivemos um grande número de representantes continua nessa dificuldade que está eu vejo aí nas redes sociais o Josimar dizendo que está fazendo um monte de coisas e assim outros outros e outros mas o que está acontecendo de verdade é preciso que vocês se levantem mesmo que façam a cobrança mesmo principalmente daqueles que foram lá eu quero ser o seu representante e cobrar gente quando se fala em renovação política o que é uma renovação política renovação de ideias e muitas das vezes isso não tem acontecido é preciso que façamos uma reflexão então gente fica aí podem contar comigo independente de posicionamento político se quiserem também porque a gente tem uma atuação muito grande aqui pela cidade nós temos bairros que precisa muito da gente como Piracema Nova Holanda Nova Esperança enfim Nova Fronteira Amatinha como é conhecida carece de muitos investimentos então cada um assuma o seu papel e assuma a sua responsabilidade como representante de fato e de direito por ordem de inscrição vereador Luiz Fernando Borra Pessanha 10 minutos vereador senhor presidente senhores vereadores vereadora assistência que nos acompanha nessa manhã em casa amigos e amigas da região serrana sejam muito bem vindos a essa casa aqui é local de reivindicações a vez e a voz do povo porém representado por aqueles que vocês depositaram a confiança sejam bem vindos a essa casa a todos vocês da região serrana um bom dia a todos vocês pois bem nós ouvimos aqui várias falas interessantes outras nem tantos mas eu vou ao ponto aqui esse mandato que eu comecei ao ano passado eu tenho denunciado tanta coisa nesta tribuna e no ministério público a ponto de 200 anos de Macaé nunca uma conta do prefeito voltar ao tribunal para ser reexaminada e o tribunal foi omisso mas foi devolvida atitude desse vereador que vos fala eu venho falando aqui do abandono da saúde desde o ano passado aí eu quero fazer um pequeno análise assim só para dar uma uma volta na memória o nada que a serra tem foi feito por Silvio Lopes e Riftomus o nada que a serra tem foi feito por Silvio Lopes e Riftomus o prefeito que aí está está com dois mandatos o que ele fez lá o que foi feito quando a ponte cai do lado de Trapiche ele faz um puxadinho e não paga a empresa que fez e não paga a empresa que fez aí vem outra chuva danifica mais vem a terceira chuva cai o outro lado engraçado aí eu tenho dificuldade de entender senhoras e senhores a rodovia Amaral Peixoto que corta a cidade de Macaé Rio das Oste tem uma ponte na altura da praia Campista ali a rodovia Amaral Peixoto e o prefeito está reformando ela e por que que não pode reformar de Trapiche por que que Trapiche não pode mas pode pagar PM o PM não é funcionário do estado eu tenho dificuldade de entender eu tenho dificuldade de entender ué tem coisa que pode tem coisa que não pode mas é o mesmo dinheiro as mesmas ações ou o PM não é um funcionário do estado e a prefeitura pagou se a ponte é do estado também por que que ela pode reformar quer dizer que as pessoas que moram na serra poderão ficar estrelhados porque a ponte é do estado falta ação falta gestão pra não falar meus amigos da serra falta vergonha é isso que falta é isso que falta eu não fui eleito aqui pra falar só o que agrada não que eu também sou desagradado tô aqui pra ser desagradado também o jogo é esse o altar é outro talvez o pulgatório agora bom samaritano não cabe na gestão pública nós precisamos de ações pra ontem a estrada da turma teria que ser uma ação contínua não apenas preventiva que aquela opção é o plano B o plano B tem que estar na manga o momento certo utilizar não é depois da casa arrombada você procurando trocando fechaduras no dia da audiência do porto meus caros amigos serranos a defesa civil procurou o prefeito que lá estava e avisou que ia ter chuva em acesso naquela madrugada a defesa civil avisou o prefeito era do conhecimento dele e avisou a mim o vereador Maxwell que também estava foi avisado e aqui nós temos uma casa de bombas que só foram acionadas 11 horas da manhã pessoas com filhos especiais passaram a noite em cima de uma mesa e perderam tudo eu entrei com requerimento nessa casa para isentor pelo mínimo do IPTU deles a dignidade porque foi criminoso a atitude omissão é crime ou não é foram omissos foram irresponsáveis alagou a cidade toda não é colocar apenas a culpa na chuva e o que você fez para diminuir o sofrimento dessas pessoas o mínimo ligar a bomba que não foi ligado ah deu problema disso deu problema daquilo até o óleo dízio para o plano B um fusível queimado ou falta de energia o gerador não tinha óleo dízio chegou às 11 da manhã quem nos relatou isso foram os vizinhos da casa de bomba que está no relatório feito por mim o vereador Maxwell que gestão é essa engraçado esse gestor que aí está for mais votado na serra para prefeito quem tem a caneta é ele eu faço meu papel de cobrar aqui nessa casa e denunciar também que é a minha função e faço isso todos os dias agora o povo da região serrana pois não obrigado vereador pela parte também quero parabenizar a população da serra que está aqui reivindicando os seus direitos os presidentes de associação que estão aqui reivindicando os seus direitos veladeiros voluntários pelo desenvolvimento da região serrana município de Macaé presidente esse que estão aqui alguns deles que o prefeito já sentou lá atrás com eles fizeram uma longa reunião e nada foi feito e quero dizer que a gente é da região serrana está vendo a dificuldade que está passando tem acompanhado também a situação de Gricério Trapis Frade Picuda o que falta no governo é competência que incompetência está sobrando vereador Luiz Fernando porque a estrada da turma é uma solução mas é uma estrada que tem secretários incompetentes que não botam ela ao ponto que possa passar um transporte urbano estão fazendo aquele translado ali na ponte de Trapis então na realidade eu acho que eu descobri uma solução tem nada contra a Unimed eu acho que se o prefeito fizer uma obra da Unimed em Gricério outra no SANA outra na Bicuda o benefício vai porque nós estamos vendo ali uma obra que era só para fazer um bueio de atravessamento da rodovia da linha verde olha a obra faraônica que está fazendo ali principalmente para atender a Unimed então o que está acontecendo é isso mas nós estamos aqui para somar e quero dizer o que foi mais votado e que tem condições que o vereador não executou não o vereador ele é a pessoa que indica ele é a pessoa que está aqui defendendo sim a população mas o executor é o prefeito quero dizer vereador Luiz Fernando o voto que a população serrana deu a esse prefeito fez mal o prefeito ele distanciou daquilo que é dever e administrativamente da região serrana ele fazer portanto isso o que Silvio construiu o que Rivas construiu esse prefeito que está aí está destruindo tudo muito obrigado pela parte eu quero só finalizar aqui dizendo o seguinte o que ele encontrou ele encontrou o hospital do trapice funcionando ele encontrou as ambulâncias em cada distrito da serra funcionando o frade não tem ele encontrou o hospital da criança funcionando 24 horas ele cortou hoje é só de segunda a sexta mas ele esqueceu de avisar as crianças que não poderia adoecer sábado, domingo e feriado à noite ele encontrou as dificuldades em dois mandatos que a serra tem hoje para sepultar seu ente querido mas lá está proibido morrer a região serrana é proibido morrer porque não tem onde enterrar seus entes queridos e ele nada faz ou não é denunciado por essa casa por todos nós é o nosso papel mas quem tem a caneta é ele mas isso vem acontecendo o tratamento da água da região serrana precário tratamento de esgoto zero água é saúde água é vida e tem interesse em cobrar água senhores eu já aprovei o requerimento aqui para que continue sendo distribuído gratuitamente a água da região serrana que é lá que é a nossa nascentes eles tem interesse em cobrar água dos senhores e que eu sou contra vereador Fernando é contra então eu faço aqui meu papel agora o abandono os desgovernos a falta de planejamento a falta de umbridade pública me deixa indignado me deixa muito indignado é só vocês olharem o que ele encontrou e o que está funcionando e de que forma está funcionando o nosso hospital HPM era uma referência hoje o hospital da vergonha gestante dando a luz no banheiro em menos de 30 dias duas gestantes é lá o lugar de uma mãe da luz um filho denunciei também pessoal então existe duas Macaé a que o prefeito acha que está ótimo e a que o povo sofre por hora de inscrição acabou encerrado então o grande expediente vamos passar para a hora do dia antes queria colocar em votação a ata da reunião ordinária do dia 17 do 10 de 2018 vereadores que aprovam permaneço como estão no contrário levante se aprovado primeiro secretário para a hora do dia projeto de lei 015 barra 2018 segunda discussão em votação promovente chefe do poder executivo dispõe sob alterações na lei municipal número 4 431 barra 2018 de 4 de janeiro de 2018 com com vistas abertura de crédito adicional especial e da outras providências marca é breve segunda discussão e votação progé de lei 15 de 2018 abertura de crédito para marca é breve peço palavras qual palavra eu tomei conhecimento do projeto de lei faz um remanejamento de 30 mil reais é isso mesmo exatamente dentro da da estrutura da marca é breve para fazer o adequação orçamentária eu voto a favor continua a discussão não havendo quem quer discutir vamos votar o painel tá esqueceu o material do painel todo mundo votar a favor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 votos 9 votos favoráveis 10 votos favoráveis 12 15 votos favoráveis robson não está aí 16 votos não 15 não 15 eu não voto não 15 eu não voto robson não eu não voto então aprovado não tem que ser 15 aprovado projeto de lei nº 133 de 2017 provavelmente o doutor março bittencourt dispõe-se para concessão de título de utilidade pública viva lagos e da outras providências primeira discussão senhor presidente com a palavra com a palavra eu gostaria que pudesse valer essa primeira votação como segunda votação também é um projeto importante porque a viva rios ela é uma empresa que gera benefício com emprego para as pessoas jovem aprendiz e agora ela entendeu que macaé tem que ter a viva lagos então é importante a gente aprovar para poder voltar a ter esse emprego das crianças aqui em macaé pela viva lagos é importante então desmembramento da viva rio transformando aqui uma filial em viva lagos é uma solicitação até da viva rio eu gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores muito obrigado eu queria só comentar antes da palavra é o seguinte de vez em quando a oposição x meu projeto sumiu meu projeto esse projeto deu entrada aqui foi o vereador março que assinou em 6 de novembro de 17 fazendo fazendo um ano um ano agora que está aqui para tramitar esse projeto e aí eu fui procurado pelo presidente da viva rio aqui de macaé e me pediu se podia botar em pau está todo pronto o projeto e não vinha para cá então é um negócio sem cabimento continua continua a discussão peço a palavra com a palavra senhor presidente gostaria só de deixar um depoimento em relação a esse processo não a instituição até porque eu fui o proponente da lei de utilidade pública para viva rio e nós no município de macaé teve assim uma época doutor eduardo lembra teve uma enxurrada descontrolada de lei de utilidade pública diante disso a câmara resolveu fazer uma legislação que colocou critérios e requisitos do a parte antes de fazermos essa legislação nós fizemos uma comitiva eu era presidente visitamos todas as instituições para saber quais verdadeiramente funcionavam e qual era só armação e era muita armação é verdade me lembro sim eu acho o vereador Luiz Fernando também participou nessa época da comissão eu participei também e foi um bom trabalho então diante de toda essa situação foi ter uma lei que regulamenta que dá os critérios requisitos para que uma instituição possa então ser aqui representada por um vereador e ganhar o título de utilidade pública eu até analisei esse processo aí me parece que tem pendências eu não sei se já foram cumpridas as pendências não estou querendo levantar polêmica que é um projeto bom eu só tenho a preocupação da gente não abrir a guarda e não deixar que coisas possam na sequência acontecer da mesma forma acho que é uma decisão bastante séria dessa câmara de dar aprovar a utilidade pública da lei a instituição daí por diante ela vai ter alguns benefícios é uma instituição a Viva Rio é uma instituição renomada nós conhecemos mas a outra é uma instituição só de papel ela não prestou serviço ainda e na lei criada para regulamentar as instituições de utilidade pública essa instituição já deveria ter serviço prestado antes de receber ela tem que provar olha eu já estou prestando serviço há dois anos então agora eu estou apta a ser conferido a utilidade pública então me parece que a lei é assim eu li algum tempo atrás algum tempo tinha pendência mas não tem dois anos que eu li isso tem dois anos tem menos tinha pendências e não é contra instituição nenhuma eu volto a destacar eu que fiz a lei de utilidade pública Viva Rio mas a gente tem que ter o cuidado para não abrir precedentes que possam ser ruins para a Câmara para o município e daí até para as pessoas que essas pessoas podem receber o título de utilidade e um outro adversário político entrar com algum tipo de ofensa jurídica então eu gostaria de saber do autor se as pendências que estavam relatadas foram devidamente atendidas para que a gente possa votar de consciência tranquila que a gente além de estar fazendo uma boa ação reconhecendo a instituição que a gente está também fazendo um ato jurídico adequado e correto posso falar vereador Maxol os pareceres das comissões e dos técnicos estão favoráveis enquanto a questão dos dois anos ela tem ela tem uma uma certidão de que ela a mantenedora dela é a Viva Rio que já prestava o serviço e por ela ter uma mantenedora e a mantenedora tendo prestado o serviço é dado como como aceito a solicitação então ela na verdade é uma filiada um filial da Viva Rio e só mudou de nome para abranger essa região aqui então está na parte sendo assim justificado eu vou votar favorável o requerimento do vereador Márcio não sei como é que foi se a primeira valendo para a segunda vou estar em votação os que aprovam a primeira valendo para a segunda permaneça como estão a vontade de levar e ser aprovado então votação aqui no nosso placar aqui se puder alguém quiser discutir está em votação aprovado aprovado já está mas não tem mais gente para votar o Elberto não votou 15 votos eu não voto e Robson não está aí 17 aprovado por unanimidade projeto de lei primeiro primeiramente primeiramente saudar a presença de alguns moradores da região serrana aqui na casa dizer que eles são muito bem vindos e que a gente o que puder fazer para agregar a gente também está disposto a isso bom senhor presidente eu tenho certeza que todos vocês aqui que estão em plenário vão lembrar do caso da Lidiane ela foi a mulher que foi assassinada no ônibus brutalmente covardemente pelo ex-namorado que a seguiu e a matou a facadas pelas costas em frente a upa ali da barra ali em frente ao batalhão e infelizmente ela não teve nem como se defender porque quem viu a filmagem acompanhou que ela estava completamente distraída sentada no ônibus e o ex-namorado foi brutalmente covardemente ali e a esfaqueou de acordo com o IBGE de janeiro desse ano até o mês de novembro já foram registrados mais de 80 mil ocorrências contra a agressão à mulher e chegar até o final da morte covardemente a gente não vê melhorias a gente não vê punição para o homem que faz isso contra a mulher a Lidiane tinha 31 anos uma vida inteira pela frente que foi tirada pelo marido aliás o ex-namorado que não aceitou o término do namoro quem é mulher a gente que é mulher ninguém está livre disso ninguém está livre de uma covardia ninguém está livre de um abuso sexual porque infelizmente a gente não tem leis que pune realmente esse agressor imagina a família quem tem filha eu que sou mulher você vê a sua irmã sua prima perder a vida assim brutalmente por causa de um homem que não aceita o término de um relacionamento senhor presidente eu acho que isso é muito grave acho que as autoridades superiores eles têm que parar e pensar e ver o que vai fazer nessa situação porque só cresce se você ligar o jornal cinco horas da tarde e todos os horários tem um caso de feminicídio tem um caso de estupro e as mulheres sofrem que são as principais vítimas e sofrem muito com isso porque depois que você matou Maxwell fazer mais o que? a vida já foi a pessoa que faz infelizmente o rapaz que a matou fugiu ninguém sabe do paradeiro dele e quem ficou com a perda a família a mãe então a gente pegou esse 28 de março senhor presidente um dia de conscientização pelo menos no nosso município para a gente poder ver se pelo menos aqui a gente consegue abaixar essa criminalidade contra a mulher essa covardia esse abuso porque é uma é uma infelizmente é uma uma área nossa que só cresce e eu acho que a gente não pode ficar de braço cruzado tendo tantas mulheres vítimas aí por conta de um homem que não aceita o final de um relacionamento então dia 28 de março senhor presidente se o projeto passar fica aí esse dia de conscientização em memória da gente sempre lembrar da Lidiane como uma mulher que perdeu sua vida por causa de um homem obrigada não em discussão peço a palavra com a palavra bom presidente saudar a iniciativa da vereadora Renata e um importante tema uma importante pauta a ser colocada em discussão junto a sociedade ser apresentada para que a gente legisle sobre isso para que o município de Macaé tenha uma data em homenagem a uma mulher que foi vítima desse crime que já tem já está categorizado é crime tem punições específicas para o feminicídio e são os números Renata de fato são extraordinários são lamentáveis um 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 dossiê apresentado agora em poucos dias sobre a violência contra as mulheres a cada 11 minutos um estupro a cada duas horas uma mulher assassinada a cada hora 503 mulheres são vítimas de agressão a cada dois minutos cinco espancamentos e diversos casos esse da Lidiane em Conceição de Macabu infelizmente um outro caso que virou notícia dois jovens o rapaz assassinou a namorada Dandara um nome simbólico para o mês em que a gente está vivendo e foi condenado agora nos últimos dias aqui na região dos lagos uma turista uma turista que veio fazer conhecer a região as praias assassinada e tantas outras notícias que nós estamos vendo aí na televisão as notícias nacionais um embaixador um diplomata na verdade um diplomata agredindo brutalmente a mulher e com outros relatos de agressões a namoradas ex-namoradas enfim então é um tempo em que a gente precisa desses marcos Renata o feminicídio tem que ser combatido punido a violência contra a mulher tem que ser denunciada controlada tem que ter política pública e o que está tomando conta de todas as estruturas de poder de governos e infelizmente de maneira muito cruel tem perpassado e assumido uma dinâmica muito triste do pensamento das pessoas e isso tem sido muito dolorido para o povo brasileiro tem sido muito dolorido para todos nós que acreditamos que a vida o respeito a igualdade a justiça precisam ser o rumo a trilhar para uma sociedade saudável então Renata está correta a gente vai votar aqui a favor vou junto contigo cobrar aqui mais esforços empenhos investimentos do governo para que esse seja um dia de reflexão para que todos os atos que enfrentam a violência contra a mulher o apoio ao núcleo de atendimento a mulher o apoio ao combate a violência a mulher que tenha política pública que tenha investimento que tenha condições do município do poder público enfrentar e eu vou votar lógico a favor mas acho que está em primeira discussão acho que você podia reivindicar você que é autora para a gente fazer a primeira e a segunda discussão já nessa sessão com a palavra ele é a doutora Fernanda esse é um tema Renata muito real infelizmente nos dias de hoje eu advogo muito o direito de família e a gente passa a ter um confissionário e é muito comum e corriqueiro infelizmente uma mulher aparecer com hematomas e ela dizer que é o da escada nunca vi as vezes a mulher cai de escada mora em uma casa que o mais alto é de um quarto para o outro é um rodapé e ela cai da escada e tem a delegacia da mulher e chega lá na delegacia da mulher ela vai por ameaça ou com medo do agressor muda o depoimento mas a mulher não deve temer essas ameaças porque tem que levar adiante fazer o exame de corpo de delito narrar esses fatos porque hoje a lei Maria da Penha prende não tenha dúvida mas a submissão a dependência financeira mas eu quero acrescentar algo aqui que talvez seja novidade para os senhores e senhoras existe um tema diferenciado que é tortura doméstica a tortura doméstica ela é diferente da violência doméstica Renato o torturador ele não põe a mão o torturador ele não deixa hematoma ele deixa hematoma na alma o torturador leva a mulher a loucura ele vai torturando a cada dia ele vai torturando nas atitudes a ponto de colocar uma chave na geladeira só abre quando volta do trabalho é uma forma de deixá-la desnutrida e é uma forma de levar a loucura a tortura doméstica ela acontece e poucas pessoas sabem da dimensão disso e elas entram para o tratamento psicológico porque já está totalmente debilitada emocionalmente a ponto da da psicóloga indicar direto para o psiquiatra porque já está no estágio muito elevado isso leva anos a tortura doméstica e os vizinhos não percebem porque não tem hematoma o vizinho não percebe porque não vê aquele o que acontece com aquele que agride com o espancamento não tem esse grito de socorro não tem esse tipo de coisa é silencioso e muito cruel e perverso quem sabe quem opera nessas áreas eu como operador do direito não posso jamais por ética profissional passar a minha fala além de daqui não posso passar daqui a minha fala mas eu quero dizer aos senhores que a oportunidade que tive de defender esse tipo de causa saiu algemado no dia da audiência porque eu guardei na manga vários relatórios para expor em frente o juiz e o promotor para prender em audiência então senhora é muito importante hoje esse todo o trabalho para que a mulher tenha coragem de denunciar o torturador e denunciar o agressor ninguém é dono de ninguém ninguém é dono de ninguém uma sociedade se desfaz seja ela casamento seja ela o empreendimento financeiro existe dois lados um vai dizer que está com razão o outro vai dizer é o que menos importa não pode passar daí as agressões jamais as pessoas tem que entender que na maioria das vezes é uma família constituída com filhos e aí o agressor chega ao ponto como o caso do Lagomar nenhuma separação matou os três filhos a facada que aquela menina com 11 anos entrou na frente da faca várias vezes para defender os irmãos menores vocês lembram disso foi no bairro Lagomar e o pai matou os três filhos e a filha de 11 anos o tempo todo tentando defender os irmãos era uma forma dele atingir a ex-esposa aí eu pergunto existe ex-filhos em lugar nenhum tem essa denominação ex-filho ex-esposo tem ex-esposa tem ex-companheiro tem ex-filho não infelizmente continuem a discussão não havendo o que queira discutir voltar quem? tá rico ali senhor presidente é só poder pedir para a primeira ter validade para a segunda colocar em votação primeira discussão ter validade para a segunda vereadores que aprovam permaneçam como estão levantando a relevância aprovada continuem a discussão não havendo o que queira discutir então vamos passar para a votação vamos lá 15 votos favoráveis Aprovado com 15 votos favoráveis Explicação de voto Explicação de voto Quero parabenizar a vereadora Renata Por essa iniciativa Fiquei atento aos depoimentos do vereador Marcel Vereador Luiz Fernando nessa matéria Que eu considero relevante, altamente significativa Eu acho que todas as formas de combater o machismo Que é o causador, essa cultura machista Causadora de tantos problemas nos lares Não é só brasileiro não, no mundo inteiro Essa cultura machista tem no mundo inteiro E nós vivemos dramas Que nos comovem muito E a vereadora Renata Quando propõe uma data Para a gente fazer um debate Para discutir essa matéria Que já aconteceu hoje De alguma forma Através da votação Do projeto de lei Que seja assim Nas datas posteriores Que a gente possa avançar Combatendo cada vez mais Esse machismo absurdo E na defesa das mulheres Parabéns, vereadora Renata Primeiro secretário Projeto de decreto legislativo Nº 78 de 2018 90 meses Diretora Dispõe sua apreciação Nas contas de feitura Municipal de Macaé Referente ao exercício 2017 Da outra providência Primeira discussão Em primeira discussão Projeto de Legislativo 78 de 2018 Trata da aprovação das contas Ou reprovação das contas Do prefeito Exercício 2017 Peço a palavra Qual a palavra Senhor presidente Colegas vereadores Então nós temos Em pauta Duas Dois exercícios Para ser votado O que está em pauta No momento É o exercício 2017 Que Coloca Através Decada legislativa Em primeira discussão Eu já Dei uma analisada No parecer Do tribunal de contas Dessa matéria Já vi Algumas questões Que a gente deve Assim Se ater Para chamar atenção Porque nós vamos passar Pela fase De um Debate Para Que vai ser na segunda discussão Com votação O que A gente vê sempre Nesses encaminhamentos É o corpo Instrutivo Dando Parecer contra E o conselheiro Dando parecer favorável Conselheiro só vota Politicamente Não entendo Para que ter conselheiro No tribunal de contas Deixa que a câmara Faz esse papel Do voto político Já que ela Que é A instituição Legalmente Que é credenciada Que tem essa atribuição O que me causou Só Uma preocupação E aí eu vou me aprofundar Mais na leitura Desse parecer É que o ministério público Deu parecer contrário Embora que o corpo Instrutivo Fez o encaminhamento Se manifestou Pelo parecer favorável O ministério público Levantou Questões Que eu acho Que deva ter Apreciação Então eu chamo a atenção Dos colegas vereadores Para a gente se aprofundar Na leitura Do 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 Tribunal de Contas Que está anexo Acho que todos Os Gabinetes já receberam Para que a gente Na segunda Discussão E votação A gente possa Debater esse assunto Com mais profundidade Obrigado Senhor presidente Continua a discussão Na vendo o que eu queria discutir Tornar para a secretaria Para a segunda Discussão E votação Eu antes de De Ler a própria matéria Eu gostaria de O vereador Robson Me pediu de manhã Para justificar a ausência dele A esposa do vereador Está sendo operada No Rio E ele foi acompanhar E eu Esqueci Desculpe o Robson Mas está Justificado Primeiro secretário Projeto Decreto Legislativo Nº 74 2018 Provavelmente Mesmo de letura Dispõe-se Para apreciação Nas contas Prefeitura Municipal Maquié Referente ao exercício 2016 Da outra providência Segunda discussão E votação Segunda discussão Decreto Legislativo 74 2018 Em discussão Peço a palavra Com a palavra Sr. Presidente Caros colegas Vereadores Ainda que pese Que no nosso dia a dia A gente não vê A gente não vê o orçamento Sendo executado Não vê As questões Que são Assim De uma forma Grave Ofende A qualidade de vida As pessoas As pessoas Não estão sendo Resolvidas Então O orçamento Público Em tese É para atender Política pública Atender as pessoas Isso não está acontecendo Só por esse motivo Talvez Fosse suficiente Para votar contra A prestação de conta dele A arrecada 2 bilhões Estrada esburacada Drenagem Não tem Inunda tudo A serra Abandonada Será que só tem dinheiro Para pagar a CIT Para pagar a Limpatec E outras empresas Aquela de merenda Escolar também O transporte Tem alguns Setores De prestadores De serviços Da prefeitura Que recebe Um dinheiro forte E a cidade Mal cuidada Exceto Os canteirinhos É muito bonitinho Que tem que cuidar mesmo Isso é o mínimo Que tem que fazer Cuidar dos canteirinhos Então só por isso Já teria motivo Político Para votar contra as contas Mas Devo fazer Algumas considerações Técnicas Sobre O posicionamento Até mesmo Nesse exercício 2016 O próprio corpo Instrutivo Ele falou Olha Isso não está bom Essa conta A orientação Seria Parecer Desfavorável Ministério Público Vem Disse a mesma coisa Mas Reúne os Conselheiros Do Tribunal de Contas Todos Indicação política Vota politicamente Mais uma vez Eu coloco Essa questão Dizendo Que não precisa De conselheiro O Estado Pode demitir Todos os conselheiros Do Tribunal de Contas Vai fazer Uma boa Economia De despesa Corpo instrutivo Faz o parecer Manda para a Câmara A Câmara julga Politicamente Precisa Dois Vereador Marcel Duas Câmaras Para votar Uma dos conselheiros Outra De vereadores Para votar Um parecer Então aqui O Ministério Público Ele se posiciona De forma muito clara Dizendo assim A emissão Do parecer contrário Em face A irregularidade Aí tem Irregularidade 1, 2 A irregularidade 3 É aquela Que Me chamou Mais atenção Tem uma outra Também Mas irregularidade 3 É Indicada Pelo Ministério Público Ele diz o seguinte Vereadores Está lá na página 4.912 O município Realizou despesas Um total de 1.644.991.42 Centavos Sem devida Cobertura Orçamentária De forma De forma que Essas despesas Não foram empenhadas Ou tiveram Seus empenhos Anulados Sem objeto Registros contábeis Pedalada fiscal Dilma 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 foi Caçada Por isso Dilma Presidente Na sequência Bem como Cancelou Sem justificativa Nesse processo Resto a pagar E despesas Liquidadas No valor 3.149.710.80 Isso é grave Não teve explicação Outra É bastante grave Já colocada Pelo próprio Tribunal de Contas Do Estado O município De Macaé Não cumpriu O limite Dos 15% Da receita De imposto De transferência De imposto Para o Fundo Municipal De Saúde Tem mais Eu vou Tem uma ressalva Aqui Eu pra mim Seria irregularidade Pelos outros Eu já li vários Relatórios Vários Do Tribunal de Contas Isso aqui Vereador Marvel Vereador Fernando Que tá como ressalva Vê se o senhor Concorda comigo Que um seria Uma irregularidade Grave O poder executivo Ultrapassou o limite Das despesas Com o pessoal No terceiro Quadrimestre De 2016 Encerrando o exercício Com essas despesas Acima do limite Em desacordo Com o dispositivo Da linha B Inciso terceiro Do artigo 20 Da lei complementar Federal Que é de responsabilidade Fiscal A 101 de 2000 Isso é irregularidade grave Como que o Tribunal De Contas Pegam Pra uns Prefeitos Dá Já pra Caçação de mandato O Tribunal de Contas Já encaminha O Ministério Público Dessa forma Pra Câmara Aqui não Uma irregularidade Virou Ressalva Tem uma boa Articulação política Mesmo com Todos aqueles Acontecimentos Anteriores Por fim O Tribunal de Contas Faz uma Uma recomendação Que é uma discussão Da sociedade 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 toda Discute isso Desde quando Começamos a receber Os rótulos do petróleo E se na altura Do campeonato O exercício 2016 O Tribunal de Contas Depois Dessa Experiência Que nós temos No município Com os rótulos Dessas necessidades Que nós temos Com infraestrutura Relatadas Dia a dia Não aprendeu O Tribunal de Contas Fez a seguinte Recomendação Paz meus senhores Para que o município Atente Para a necessidade Do E responsável Dos recursos De royalties Priorizando A locação Dessas receitas Na aplicação De programas E ações Voltadas Para o desenvolvimento Sustentável Da economia local Bem como Alternativas Para atrair Novos investimentos De forma A compensar Possíveis perdas De recursos Futuros Nós falamos Isso sempre Aqui Sempre E o governo Não faz Embora esteja Já no seu Segundo mandato Haja vista Que a Secretaria De Turismo É um cabide Emprego Só tem verba Para pagar Vencimentos Folha de pagamento Só Aí você vai ver Lá uma ação De turismo Sabe quando está Reservado lá No orçamento Nós vamos debater E votar Para o ano que vem 3 mil reais Vereador Para uma outra Mas é 3 mil reais Por ano Não é 3 mil reais Para fazer um evento Por evento Não 3 mil reais Por ano Então Há de se convir Que não aprende Não lê Porque o que importa Não é o relatório O que importa É o parecer E o parecer É político O voto É político Então Faz De qualquer maneira E no final Vai dar tudo certo Pelo menos Eu penso Que a estrutura Pensa sim Então eu Recomendo Os colegas Vereadores Da frente Parlamentar Macaia Melhor Que vote Contra o parecer Do tribunal De contas Que ele emite Parecer favorável Vote contra o parecer Do tribunal De contas Sob as alegações Técnicas Aqui Apresentadas Que estão No relatório E sobre As suas Próprias Convicções Políticas E observações Do nosso município A serra abandonada Cadê o dinheiro Não foi para a serra Não teve Não teve 100 mil reais Para ir para a serra Só tem dinheiro Para a serra Quando chove Quando cai a ponte É só Então peço Os colegas Que vote Contra O parecer Do tribunal De contas Porque Ele fez o relatório Quer dizer Aquele velho ditado Faz o que eu mando Mas não faz o que eu faço Então acho que Nós não vamos seguir Por aí não Peço votação contra Para requerer Seu presidente Continua a discussão Para requerer Pedir a extensão Dos trabalhos Tem projeto de lei Para ler E pelo que eu estou vendo Não vai ter tempo Regimental Colocar em votação Vereador Diz que aprova A prorrogação Do trabalho Para analisar como estão Contra a elefância E prorrogado Do trabalho Qual a palavra Prorrogado Por Uma hora Senhor presidente Senhores vereadores Esse é o momento Senhores vereadores De exercermos A nossa função Aqui nessa casa Aprovar Ou reprovar Para onde for Os recursos públicos Do município Do ano 2016 Essa é a função Mais nobre Dos vereadores Aí eu faço Uma pergunta Para os senhores O orçamento Entre Receita e despesa O que foi arrecadado No município de Macaé No ano 2016 E o que foi gasto E onde foi gasto E de que forma Foi gasto Pois bem Dentro desse orçamento Se fala em orçamento Participativo Que seria A participação Popular Isso é apenas Uma lenda Qual é a participação Popular Acabamos de vir Aqui agora A nossa frente As pessoas Vilhado lá Na serra Se ele baixou Um decreto De calamidade Pública Dá a ele O poder De ele usar A verba Do município E ir lá E fazer Porque ele baixou O decreto Calamidade Ou não foi isso Que aconteceu É permitido O que não é proibido Dentro da legalidade Da lei É permitido Pois bem Ele baixa o decreto De calamidade Pública Monta-se um gabinete De crise No dia seguinte Desmonta Já fez E continua Tudo na mesma Pois bem Nós temos Uma saúde De um município De Macaé Que gasta Quase 600 milhões Que pouquíssimas Prefeituras No estado Do Rio de Janeiro Arrecada isso É um ralo só Não tem 15 dias Que foi publicado No jornal O diário Dispensa A licitação Na saúde De vários Quisitos Foram comprando Comprando serviço E foi por aí Afora Porque Não tem planejamento Aí tem que ser tudo Na correria O ora Ele está aí há seis anos Não consegue se organizar Nem para comprar um mamógrafo Há seis anos E por coincidência O gestor é médico Imagina se não fosse Pois bem É dispensa a licitação E etc Em 2020 Ano de eleição Municipal Eu vou aqui Não precisa ser Mãe de Ná Para isso Vou antecipar Aos senhores E as senhoras O mais rápido Possível Se possível No início Do ano 2019 Os senhores E as senhoras Irão ligar A televisão E vai ver A propaganda Do município De Macaé Aí vocês vão ver Quantos milhões Irão para isso Para fazer marketing Esse dinheiro Não poderia hoje Estar no 0800 Esse dinheiro Não poderia estar No HPM Esse dinheiro Não poderia estar Na farmácia popular Esse dinheiro Não poderia estar No atendimento A mulher Em tantos outros lugares Na educação Pois bem Vai vir aí Vai vir aí Um grande marketing E vai para o ralo Aí eu pergunto Para onde foi 2 bilhões de reais 2 bilhões de reais Ah 1 bilhão Foi para a folha de pagamento Sobrou 1 milhão Gente As nossas prefeituras Vizinhas Sobrevivem Com migalhas E toca a saúde Do jeito dela Toca o servidor Toca a educação E aqui Vai ficar Até quando Colocando A culpa No servidor Então Então que Tire Os contratados Aqueles Que tem Os DAS Alto Do gabinete Do seu prefeito Lá tem tantas Pessoas penduradas Naquela cabide Lá É um cabide E aí Falta Para o essencial Aí falta O remédio O antibiótico Para aquela criança Que a mãe Levou No UPA Da barra Que a criança Vem falecer No HPM Dois dias Depois Com pneumonia Aconteceu isso Não tem 15 dias Não adianta Ter o UPA Funcionando E não ter O antibiótico Para aquela criança Então Aqui É a cidade Que se faz Uma coisa Em detrimento De outra Mas não Falta verba O dinheiro Do Reut Vereador Maxwell Você sabe O que aconteceu Especificamente Nesse item 3 O que aconteceu Especificamente Nesse item 3 Eu vou lhe dizer Quando vem O momento De se fechar A folha De pagamento O recurso próprio Não tem o valor Suficiente da folha Ele tira do Reut e paga Mas A exceção Se torna Uma regra De fazer O jeitinho Brasileiro Esqueceram De devolver Foi para o tribunal Em aberto Com a verba Que era específica Para outra área Pagou-se a folha Indevidamente E não retornou Para a conta De origem Isso aqui Estou falando Contabilmente Se não volta Para a conta De origem Não fecha Então essa verba Não poderia ser utilizada Aí tem lá na frente Se você puxar Lá na frente Vai ter uma outra Observação Que ele tem A despesa Onde saiu A verba Mas não tem A contrapartida Como foi utilizada A verba Faltou-se documento E não foi apresentado Isso é improbidade Administrativa Pessoal Isso é pedalada Isso é fiscal Isso é crime fiscal Cadê o planejamento Então Como Que vamos votar A favor disso Ah Luiz Fernando Você é muito radical Eu não sou radical não Os números estão aqui Eu estou votando No número Eu estou votando No que foi apresentado Estou votando Em um relatório Estou votando Em pessoas Eu estou votando No dinheiro público De Macaé Eu estou votando Aonde e de que forma Foi gasto o dinheiro público Da nossa cidade Eu estou votando aqui Com responsabilidade Eu não estou votando aqui Com ódio Nenhum E muito menos Por amor Eu estou votando Como um profissional Aqui não tem amor ou ódio Aqui eu voto sim Eu voto não A minha responsabilidade O meu compromisso É Votar não Não tem ódio nenhum nisso Eu estou aqui Tentando Esclarecer Quando se faz Contra partida de despesa Para você Apresentar uma despesa De exame De 100 mil Você tem que ter O documento Que prova Que foi feito o exame De 100 mil É isso que está faltando aqui Então Essa coisa De Aquela colcha De retalho Que se puxa daqui Se puxa dali Por falta de administração Por falta de política Pública De responsabilidade E quem sofre São as pessoas Que necessitam Do poder público E que pagam os impostos E que não tem Contra partida As pessoas que pagam Na sua conta de luz Senhoras e senhores Taxa de iluminação pública Pega na casa dos senhores Quando chegarem em casa Taxa de iluminação pública E as ruas estão escuras Mas a prefeitura Arrecada na sua Conta de luz É disso que eu estou falando Não existe ódio No meu coração Não pessoal Não existe ódio Existe Responsabilidade E eu voto não Continua a discussão Não havendo o que Queira a gente discutir Processo de votação Presidente Questão de ordem Questão de ordem Só para ficar bastante claro O voto não é contra O parecer do Tribunal de Contas Que é favorável Voto sim A favor do parecer Do Tribunal de Contas Confere Sim Sim a favor E não é contra Pela aprovação ou não Sim é pela aprovação Não é contra a aprovação É liberado Não é contra a aprovação E aí E aí Aprovado as contas do prefeito de 2016 Com sete votos contrários e seis votos favoráveis à aprovação O pessoal está querendo entender como é que menos vale mais Para você ver como que funcionam as coisas O voto, esse voto aí é um voto qualificado Então o não teve quantos votos? Sete Pelo regimento teria que ter nove Que é a maioria da Câmara Não, não, vereador São doze Para derrubar a conta do prefeito são doze votos Doze votos É um voto qualificado É, por isso que eu votei inclusive Dois terços Então é só para explicar o pessoal Senão vai ficar tudo como é que Menos E dessa vez é assim mesmo Menos Vale mais Na verdade Até justifica o voto do presidente Que o presidente só vota na Não, só vota em votações de doze votos Sejam necessários doze votos E no desempate Qual a palavra, presidente? De qualquer forma Eu estou com a palavra ainda Por favor Hein? A sete a sete Presidente, qual foi o placar? Qual foi o placar? Sete a sete Foi sete a sete Foi sete a sete o placar Eu votei sim, pô Sete a sete Foi sete a sete Votei, gente Não, não Eu contei sete a sete Hein? Voltou? Mas eu votei, pô Não foi concluído Ah, é fácil, pô Só conta quem votou contra É, quem votou Quem votou contra Levanta a mão Aqui tem dois, quatro, três, sete É, sete Sete E aqui Três Três, sete Sete a sete, gente Empatou, de qualquer maneira Empatou Mas para derrubar a conta do prefeito Precisa de doze 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 votos Ação, senhor presidente Porque A profissão público Sai sem entender E essa E essa questão É bastante interessante Que a gente No momento Da votação Aqui teve o voto Todo respeito ao voto Dos colegas Que votaram Sim E especialmente Quem votou não Porque Entendeu Que o governo Não faz Uma boa gestão Financeira Então Se ele não faz Eu não precisava Para dizer a verdade Eu estou concluindo Que é um minuto Eu não precisava Nem ler o relatório Só precisava Andar na rua Andar nos bairros Para dizer Não aprovo Não fiz nada Ok Muito obrigado Primeiro Primeiro Explicação de voto Primeiro secretário Explicação de voto Eu Quero deixar bem claro Porque Eu Às vezes eu digo Na minha fala Que existe duas Macaé A Macaé que eu ando Na rua A Macaé que as pessoas Tentam marcar um exame No 0800 Leva um ano Quando o 0800 Liga para a casa Das pessoas Aí vai ouvir Meu pai faleceu Tem seis meses Aí estão ligando Para marcar o exame Da pessoa que já está Lá no memorial Então É essa Macaé Que eu vivo É essa Macaé Que eu tomo A postura aqui De cobrar E de votar Da forma que eu voto Primeiro secretário Projeto de resolução Número 9 de 2018 Para uma vente Renata Paz Institui a licença Maternidade diferenciada Em caso de gravidez Múltipla Para servidores Da Câmara Municipal Segunda discussão Em votação Só discutiu É em segunda discussão Projeto de lei De resolução 9 de 2018 Da vereadora Renata Já foi discutido É em segunda discussão Então Em votação Ah Esse eu não voto É Votação É em segunda discussão É em segunda discussão É em segunda discussão Obrigado. Quatorze? Três votos favoráveis. Aprovado. Projeto de resolução número 11 de 2018, promovente a mesa diretora. Dispõe sobre alteração na resolução 1870 de 2017, primeira discussão. Essa discussão aqui, essa resolução da mesa diretora, se trata de formalizar a questão do ponto biométrico na Câmara, que está tendo uma... é a primeira discussão? Está tendo uma problemática para se... no modelo que a gente tem de ponto biométrico que foi instalado, algumas coisas que foram colocadas aqui, a gente não está conseguindo executar lá no modelo. Não muda nada. Os próprios servidores vão... gostaram. Antes, o servidor que tivesse sobra ou gasto do tempo, ele só conseguiria saber depois que o trimestre tivesse acabado. Então, levaria três meses, por exemplo, produzindo a carga horária maior. Teria um benefício no final desses três meses. Mas o nosso sistema não consegue contabilizar isso antes. Então, a gente está obrigando ele a usar antes, né? Que aí contabiliza. Ele vai chegando no final do terceiro trimestre, ele vê se ele deve a casa ou se ele está sobrando. E ele tem que usar no trimestre. E o outro é a questão do almoço. Quem almoçar até 30 minutos, ele vai... o servidor está na casa e almoçar... A gente estimula que se ele almoçar até 30 minutos, ele vai inserir... Esses 30 minutos estarão inseridos na carga horária dele, no banco de horas. Se ele levar uma hora, aí ele vai ter que trabalhar mais meia hora. Porque meia hora ele já tem contabilizado, ele vai ter que trabalhar mais meia hora. Se ele levar duas horas no almoço, ele vai ter que trabalhar mais uma hora e meia. Entendeu? Se ele levar 30 minutos, ele será beneficiado. Esses 30 minutos já estão inseridos na... Ele precisa trabalhar só as oito horas normais. Entendeu? Então, é a segunda discussão. Se alguém quiser ainda... É a primeira discussão. Se alguém ainda quiser tomar conhecimento, a explicação é exatamente essa aí. Para requerer, senhor. Para requerer. Para requerer. Quem? Jairinho. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, demais vereadores, assistência, público presente. Gostaria, senhor presidente, de falar da presença, da ilustre presença de duas personalidades aqui. Primeiro, o professor Sérgio, que inclusive foi incansável na eleição de Welbert. É uma pessoa de primeiríssima hora. E a outra eu não conheço. Mas eu vejo, eu acompanho pelo Facebook com muitas reivindicações com relação a Lagomás, que é Poliana Teixeira, o nome dela. Entendeu? Muito obrigado por vocês estarem presentes. Sejam sempre muito bem-vindos. Para requerer, presidente. Para requerer. Presidente, eu gostaria de dizer que eu vou ter que me ausentar, que a mãe da minha chefe de gabinete está sendo operada nesse minuto na Unimed, o aneurisma de aorta, e eu vou ter que me ausentar. O senhor presidente tem um projeto aí que está a ser apreciado. É o projeto... Vou pedir a retirada desse projeto. Acho que é o projeto 014, 2018. Vou pedir a retirada desse projeto para que o presidente possa discutir, junto ao governo, sobre a possibilidade de uma alteração. Bom, é o pedido de retirada do líder. Quem poderia pedir antes de entrar em discussão? O projeto está retirado. Primeiro secretário. Requerimento 631, 2018, provém de vereador, Dr. Luiz Fernando. Requer de eventualmente o secretário de Fazenda do município de Macaé para informar dessa casa legislativa o débito do município tem com a CIT, acerca das linhas urbanas e transporte escolar de alunos. Requerimento 631, 2018, provém de Dr. Luiz Fernando. Em discussão. Com a palavra, vereador. Eu faço esse requerimento aí, meus colegas vereadores, para a gente acabar com a lenda. Afinal de contas, quanto o município deve a CIT? Eu preciso dessa informação. Eu acho que toda a população quer saber disso. Afinal de contas, quantos passageiros passam por dia naquela roleta dos ônibus? Aí agora, se faz roleta na rua, para ter um controle, que tem um cartão, mas nós temos um rombo lá atrás. Eu venho falando, venho falando, venho falando isso aqui. Alguém tem que pagar essa conta, pessoal. Alguém tem que pagar essa conta. Será que na saída da empresa, tinha um fiscal lá? Na chegada do último horário, ou de cada horário que o ônibus foi para a garagem, tem alguém fiscalizando se a roleta girou na hora que alguém estava faxinando o ônibus? Eu não sei. Eu não sei. Eu não estou afirmando. Mas será? Se não teve fiscalização nesse sentido, tudo pode ser possível. Eu quero que venha e que esclareça nossas dúvidas. E a quantidade de passageiros diários, semanal e mensal, se os valores batem? E qual é a dívida que o município tem com essa empresa? A empresa do monopólio, a única? Que o monopólio não faz bem à saúde de ninguém. A não ser que esse monopólio faça bem ao bolso de alguém. Também não sei. Gostaria de saber. Então, esse é o motivo do nosso requerimento hoje aqui, para que venham e que possam nos esclarecer. E tem muita gente querendo saber disso, e principalmente essa Casa Legislativa. Eu peço aos colegas que votem a favor. Continue a discussão. Não havendo quem quer discutir, processo de votação, vereadores que aprovam, permaneçam que estão no voto. Eleva-se, aprovado. Requerimento 630 de 2018, promovente vereador, vereador dos doutores Fernando, Maxwell, Robson Oliveira. Requer estimularmente ao senhor prefeito do município de Macaé, para que seja instaurado na abertura de sindicato, para que seja apurada a responsabilidade do falecimento de uma menina de um ano e quatro meses, ocorrendo no dia 5 de 11 de 2018, no HPM, depois da mesma ter sido atendida na UPA da Barra de Macaé. Requerimento 630 de 2018, promovente vereador, Luiz Fernando, Maxwell e Robson, em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Fernando. Eu havia dito aqui, no meu grande expediente, sobre esse caso também. Essa criança foi atendida duas vezes no UPA da Barra de Macaé. E foi devolvida para a sua residência. E depois a criança passa mal, entra no HPM, e menos de 12 horas vem a óbito. Precisamos que isso venha e se esclareça. Aonde foi que o atendimento não foi devidamente correto? Eu não sei. Não sei se foi no UPA, não sei se foi no HPM, mas essa sindicância é muito importante para que o próprio Conselho de Medicina tome essa decisão de apurar. Porque se o município não o fizer, eu vou encaminhar o Conselho de Medicina. Porque, para aí, é uma vida, pessoal. Essa família perdeu o seu bebê de um ano e quatro meses. E segundo o diagnóstico, uma pneumonia. Aí levou-se dois dias. O vai e vem do primeiro atendimento. Não estou afirmando, não sou médico. Por isso, eu estou fazendo procedimento. O cara que, dentro do procedimento, se esclareça. Aonde foi que erraram. Se foi no primeiro atendimento, ou se foi no último. Porque em três dias, teria condição dessa criança ter sobrevivido. Não resta dúvida. Três dias é muito tempo. E aí, se a forma equivocada ou não, do primeiro atendimento, ou do primeiro diagnóstico, poderá ter agravado pela demora do diagnóstico principal, o definitivo. O que que faltou na UPA? Será que faltou o raio-x? Eu não sei. Eu quero saber. Eu quero saber o que aconteceu. Será que houve negligência? Quero saber. Não sei se houve. Agora, o que eu não posso fazer é fingir que isso não aconteceu. Fingir que isso não aconteceu, eu não posso fazer, pessoal. Aí eu estou sendo omisso. E eu não estou aqui para omissão. Eu estou aqui para a ação. E essa é uma das ações do meu cargo e do meu mandato. Peço à bancada que vote a favor. Muito obrigado. Continua a discussão. Qual a palavra? Eu só quero acrescentar mais um detalhe, vereador do Fernando, que a V. Exª não trabalhou essa pauta só no papel. No dia da ocorrência do óbito da criança, tivemos informações, a V. Exª liderou uma comitiva, juntamente com o vereador Robson, o vereador Welbert, e estivemos lá no hospital e conversamos com o diretor do hospital a respeito do assunto. Ele colocou algumas informações, informações preliminares, mas o que é devido mesmo, foi de acordo com a conclusão que nós chegamos, é entrar com requerimento para obter o relatório e assim a gente se aprofundar mais nessa questão, obtendo dados mais concretos, para a gente cobrar a responsabilidade de quem é devido. Parabéns pela liderança nessa pauta. Continua a discussão. Não havendo que eu discuti o processo de votação, o vereador quer aprovar a permaneção como estão, do contrário da levância, é aprovado. Érico Costal, Sr. Presidente. Encerrado a hora do dia, em nome de Deus, depois de encerrar a sessão. Testificação, pessoal? O Elvast. Está escrito, não? Então, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, depois de encerrar a sessão. Está escrito, não há nada a assistir. Não há nada a partir. Não há nada a assistir.